Sejam muito bem-vindos ao meu canal, fazendo mais um pedido de um inscrito do meu canal, que ele pediu para mim falar sobre como os pastores conseguem induzir as pessoas às suas vontades. Então eu busquei um pouco, tanto da parte primitiva, como da parte atual. Vemos o seguinte trecho. Segundo os padres da igreja, a vida mística consiste no regresso do paraíso. Uma das características da restauração paradisíaca será justamente o domínio dos animais, que constitui já o privilégio dos xamãs e de Orfeu. Ora, a reintegração do paraíso encontra-se nos místicos, arcaicos e primitivos, que se tem por hábito engrobar sobre designação de sete. Verdon Stoltz, Teologia de la Mystique, Danelou, Sacramentum Futuro. Trata-se antes de uma antecipação, pois a plenitude de reintegração do paraíso só será realizada depois da morte. 162. Xamanismo. Mostramos ao Gures que o transe xamânico restabelece a situação do homem primordial durante seu transe. O xamã recupera a existência para a divirca dos primeiros humanos, que não estavam separados de deus. De fato, as tradições falam-nos de um tempo mítico, em que o homem comunicava diretamente com os deuses celestes, escalando uma montanha, uma árvore, uma liana. Os primeiros homens podiam subir realmente sem esforço ao céu. Os deuses do seu turno desciam regularmente à terra para se misturarem com os humanos, em consequência de um acontecimento mítico qualquer, geralmente uma falta ritual. As comunicações entre o céu e a terra foram cortadas, a árvore, a liana foram cortadas, etc. E o deus retirou-se para o fundo do céu, em inúmeras tradições, e está retirado do deus celeste. Traduziu-se de sua transformação posterior, do deus Othiusus. Mas o xamã, por meio de uma técnica cujo segredo é detentor, consegue restabelecer. Profissionalmente, é só para uso particular, as comunicações com o céu e retomar diálogos com o deus. Por outras palavras, consegue abolir a história todo o tempo que decorreu após a queda, após a ruptura das comunicações diretas entre céu e terra. Volta para trás, reintegra a condição padivíaca primordial. Esta reintegração é de ilude tempos míticos. Opera-se no êxtase, ou êxtase xamã, pode ser considerado, quer como condição, quer como consciência da recuperação da condição padivíaca. Em qualquer dos casos, é evidente que a experiência mítica dos primitivos, e está dependente da reintegração estática do paraíso. Não se trata de explicar a mística judaico-cristã pelo xamanismo, nem de identificar elementos xamânicos no cristianismo. Mas existe um ponto cuja importância não pode escapar de ninguém, a experiência. Não se pode, bem entendido, reduzir a experiência. Esse trecho foi retirado do autor Misséia Eliade. Resumo. Este artigo apresenta várias reflexões sobre a capacidade de persuasão dos líderes religiosos por meio de técnicas de oratória e de retórica, o que leva muitos de seus seguidores a negarem as descobertas científicas e aceitarem como verdade muitos mitos criados por profetas da antiguidade. São trazidos conceitos de autores que falam sobre a temática religiosa, o sagrado e o profano, bem como a análise do discurso. Este estudo se justifica tendo em vista a grande influência da religião na sociedade da atualidade, tanto tradicionalistas como modernas, o que se caracteriza por uma forte relação de poder sobre os comportamentos e dogmas, seguidos pelos membros. Desse modo, torna-se relevante a temática em questão, uma vez que em nosso país existe uma grande diversidade de culturais e religiosos. Neste artigo são utilizados conceitos de diversos autores, tais como Croato, 2001, Eliade, 1996 e Luz, 2001. Agora as minhas considerações. Como o xamã encanta pelos seus ritos de encantamento? Os pastores e padres também possuem os mesmos recursos, por inspirar a posição de pai e líder espiritual. Muitos deles se apropriam deste direito de abusar e de enriquecimento ilícito de seus fiéis, evocando-se de suas táticas psicológicas, sejam elas pelas folhas da ayahuasca ou coca, a cannabis sativa, ou através de hipnose, e sugestões de música ou teatro, que induz as pessoas a se submeter às suas vontades. Muitas pessoas participam esperando receber alguma ajuda celestial, alcançar um grau, seja espiritual ou auxílio material ou cura, que no céu normal não alcança, mas, por se submeter demasiadamente, acabam vítimas. Então, muitas vezes as pessoas estão apaixonadas pelo... Pelaquele momento, ou mesmo elas estão, assim, acometidas de grande emoção, aí elas acabam na mão de muitos religiosos. Esse é o vídeo que eu estou gravando neste momento e que eu frustrago. Porque é através da razão e da ciência empírica é que vamos conseguir qualquer coisa na nossa vida. Sem empirismo, não há questionamento e nem falsibilização das coisas. O homem fica cego pela fé e acaba sendo preso. Deixa seu like, curta e compartilhe. Vamos fazer o nosso canal chegar a mil inscritos. No momento, eu tenho 700 e... E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí? Vamos crescer juntos Estamos juntos pela propagação do conhecimento Valeu! Agora estamos entrando a 808 inscritos Estamos na luta para chegarmos a mil e fazer nosso canal crescer Em busca da verdade e do conhecimento Estamos juntos pela propagação do conhecimento e da verdade Um forte abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí